Hoje você só sai daqui sabendo desenhar a mão. Primeiro eu vou te passar uma técnica fácil pra você desenhar a sua primeira mão e depois eu vou te mostrar na prática como desenhar mãos dos seus personagens preferidos em qualquer posição. De início você faz um quadrado que vai representar aí a palma da mão e logo acima você faz mais um quadrado do mesmo tamanho pra representar os quatro dedos de cima. O único diferentão vai ser o dedão, que você vai fazer o seguinte. Aqui do lado você faz uma forma oval saindo pra fora do quadrado. E em seguida já pode fazer a parte de cima do dedão numa forma simples assim. Não fica preocupado ainda com o formato, entenda primeiro a base. Então faz forma simples desse jeito mesmo. E depois você vai fazer dois cortes no quadrado de cima. Um menor no lado esquerdo e um maior no lado direito. Assim a gente já vai definir a altura de cada dedo. Depois pra separar cada dedo você pode fazer quatro palitinhos aí desse jeito, com quase a mesma distância entre eles. E também fazer círculos aí na base do quadrado, representando a base dos dedos. E aí é só engrossar esses palitos que os dedos vão estar formados. Quanto a palma da mão, basicamente ela já vai estar formada pelo quadrado ali. É só você arredondar as pontas dele e fazer o pulso. E como eu disse, não se preocupe com a estética ainda. Mas sim em aprender a base do desenho. Agora eu vou dar três exemplos práticos, desenhando personagens. E vou te mostrar como você vai fazer quando você for desenhar o seu personagem aí. Então usando aqui primeiro o Eren como exemplo, já sabemos que a mão vai ser formada por dois quadrados. Assim como a gente acabou de ver. Então você imagina a mão do seu personagem dividida em quadrados. E desenha eles aqui no papel. E depois faz o dedão fora do quadrado. Assim você já tem a base da mão. Então só vai precisar dividir os dedos da forma que estiver vendo. E aí você dá uma apagada nesse esboço e refina seus traços, colocando mais detalhes. Seguindo agora pra um exemplo do Luffy. Eu identifiquei aqui os quadrados na mão dele. E também o dos dedos. Fiz eles aqui na minha folha. O dedão no caso não vai aparecer. Então eu dividi os dedos dentro desse quadrado de cima. Daquela mesma forma que a gente fez. Assim a base já tá pronta. É bem simples. E é só você dar uma apagadinha aí um pouco. E refinar os traços também. É importante que você treine bastante a base. Porque não é de primeira que se aprende, beleza? Bom, agora no exemplo mais difícil eu vou fazer aqui essa mão do Eren. Eu identifiquei o quadrado da palma. Depois a parte de cima o quadrado da forma dos dedos. Que não vai ser bem um quadrado, ele vai tá meio que nesse formato aí. E depois você separa o dedão daquela mesma forma que eu te mostrei no começo do vídeo. E aí você só divide os dedos no quadrado de cima. Quatro dedos ali na parte de cima. E nossa base já vai tá pronta. Mano, é muito simples isso. É só você treinar bem. Agora você deixa bem fraquinho com a borracha. E volta refazendo esses traços por cima. Só que com mais detalhes. Manito, treina bastante essa base. E faça primeiro mãos mais fáceis. Antes de ir pra desenhos de mãos com posições mais difíceis, beleza? Pra desenhar bem leva tempo e bastante prática. Então tenha paciência. Bem Manito, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que você tenha gostado. Assista também a esses vídeos que eu deixei aqui na sua tela. Obrigado a você que assistiu até aqui. Um abraço e até a próxima.